Estamos chegando no lugar que combinamos, Ramon. Eu estou esperando aqui, seu geral. Ainda temos muito tempo pra chegar no tribunal. Ah, eu já te vi. O silêncio vale louro. Ai, meu Deus! Atiraram nele! Ramon! Pra todo mundo. Eu já avisei. Não tenho a menor ideia de que carta o senhor está falando. E ainda faltam muitos lugares pra gente procurar. Vamos, rapaz? Não, eu não vou permitir. Então me diga, onde está essa carta? Hoje, três e meia da tarde, contigo sim. Félix, vendo que pode conseguir muito dinheiro com Samanta, está disposto a fazer parceria com ela, mas primeiro tem que tirar Jerônimo do seu caminho. Alma pede ajuda à amiga, e ela não hesita em apoiá-la quando vê que seu pai expulsou de casa. Angela finalmente consegue segurar seu bebê nos braços, e tanto ela quanto Álvaro choram de felicidade. Mirtas se encontram com Alma, que explica que sente a rejeição de Leonardo. Pablo e Luiz se casam no hospital. Angela propõe a Leonardo constituir família, unindo os filhos, e ele não hesita em aceitar. Samanta recebe a notificação do processo de divórcio movido por Álvaro e fica furiosa. Até que demorou, né, pro Álvaro tomar essa decisão. Mas vocês, pessoal, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje, da novela contigo sim, que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? E como vocês já sabem, né, gente, vocês gostam dos nossos vídeos, querem apoiar o nosso canal, é muito fácil, é muito simples, é o melhor de tudo, gente, é de graça. Então, se inscreva, comentem bastante, deixem seu like, compartilhem o nosso conteúdo, seus amigos, seus familiares, pra que mais pessoas conheçam o nosso canal e venham fazer parte da nossa comunidade. E assim a gente consiga atingir as metas de 10 mil, 30, 50 ou até 100 inscritos aqui no canal do Love. Então, pessoal, peço e conto com a ajuda de vocês pra gente alcançar essa meta, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!